Olá, Josense. Estamos começando mais um ano. 2019 chegou. Eu quero primeiramente desejar para você que esse ano seja realmente um ano muito abençoado, que nós possamos viver realmente um ano de muita paz e quero dizer para você que é um ano de grandes trabalhos. Quero informar a todos que neste ano aqui na Câmara eu venho relator na Comissão de Transporte e a gente está vendo aí a discussão de aumento de passagem, vamos ter aí a licitação para um novo modal de transporte. Então eu quero dizer para você, Josense, que nós estamos aqui à disposição para que você possa trazer para nós as suas indicações, as suas solicitações e a gente possa atender você da melhor maneira possível. O meu gabinete está à sua disposição, é o gabinete número 5 aqui na Câmara, portanto gostaria que você viesse até aqui para tomar um café conosco e a gente se conhecer pessoalmente.